Vamos lá, vou gravar esse vídeo aqui para oficializar algo que eu venho falando em todos os vídeos do canal sobre o tema e que eu falo em sala de aula ao longo dos últimos 30 anos. Drácula de Bram Stoker não é uma história de amor. E aí, tudo fantástico com você? Como eu falei no início, eu vou fazer esse vídeo aqui para poder oficializar algo que eu venho falando há muito tempo. Já fiz aqui observações sobre esse tema em vários vídeos sobre vampiros aqui do canal Fantástico e Cursos, mas que mais uma vez eu me sinto uma obrigação de fazer aqui porque é aquela coisa urge de um professor que vem trabalhando com o tema há tanto tempo para poder esclarecer algumas questões que, já que o canal é dedicado a poder esclarecer, para poder explicar conceitos e obras de fantasia ou ficção científica, é importante que eu venha aqui mais uma vez me posicionar sobre o tema. Temo, inclusive, que talvez despete alguma polêmica porque acaba criticando uma das principais editoras, quando se pensa em literatura fantástica no Brasil, uma das principais editoras no nosso mercado nacional, que é a Dark Side Books. O que eu estou falando aqui? Recentemente, e eu estou gravando esse vídeo aqui na primeira semana de março, a Dark Side fez um anúncio, está divulgando a sua nova edição de Drácula. Inclusive, eu tenho essa edição, a edição de Drácula, no caso, a edição que tem a capa amarela, que emula a edição de 1897, mostrando que, e esse é um bom caso aí da Dark Side, que por vezes menos é mais. Então, nos casos do postagem da Dark Side Books, o que acontece é que ela contratou, ela usou os serviços de uma influenciadora para poder fazer a divulgação da edição de Drácula que ela está comercializando, e a orientação, o roteiro desse post acaba induzindo de que o romance Drácula de Bram Stoker tem elementos de amor, tem elementos de uma história romântica, ok? Não vou entrar aqui na questão da influenciadora, porque afinal de contas é uma profissional que foi paga para fazer o serviço, ainda que eu tenho que reiterar essa questão, a moça, ela trabalha também, também falando de obras, mas eu não acompanho o trabalho dela, mas ela fala de temas diversos, me falaram, posso ser televendo aqui, que até de futebol americano ela fala, mas poderia ter feito um serviço, um serviço mais apurado sobre o material que ela vai tratar, ok? Mas, como eu gosto de salientar aqui, a decisão final, a responsabilidade final é da Dark Side Books, porque ela que é a detentora do produto que ela está comercializando na forma dessa edição que ela está comercializando, tá? E qual foi o problema? O problema é que ao longo da explicação dela, ao longo do post dela, ela acaba atribuindo, ela acaba dando a ideia de que a história de Drácula possui elementos românticos, é uma história de um amor, que vai ser, de uma busca de um amor perdido em outras eras e coisa e tal, ou seja, o que a gente observa é que, claramente, o roteiro, ele segue a linha do filme Drácula de Bram Stoker, de 1992, dirigido por Francis Ford Coppola, tá? E aí que está o problema. O problema por quê? Porque, como foi comentado, existem comentários lá sobre isso, aí isso acaba gerando uma confusão, principalmente em jovens leitores e leitores que estão adentrando no campo do Fantástico, de que Drácula de Bram Stoker é uma obra que tem história romântica e tudo mais, né? E aí, cabe salientar também, gente, que isso não é de hoje. Desde que o filme do Coppola foi lançado em 1992, acaba que essa noção geral do grande público dá a impressão de que o Drácula é uma história de amor. Se você, na época das locadoras, né, acredito que boa parte aqui do público do Fantástico Cursos ainda sabe que é locadora, na época das locadoras, você encontrava o Drácula de Bram Stoker na sessão de filmes românticos, o que já é um erro nessa época, tá? Mas sim, do jeito que o filme foi editado, foi produzido, acaba que permita essa leitura da obra, tá? Mas, já desde essa época, é importante dizer que o filme, ele desvia muito do romance original de Bram Stoker. E como eu já falei aqui, gente, vou deixar até marcado aí os vídeos, a playlist, os vídeos também que eu já falei, Diáculo de Bram Stoker, o filme de 92, é um dos meus, é o meu filme favorito do cinema, por questão de fotografia, por questão como é que ele aborda, no contexto dos anos 90, o impacto da AIDS naquele período, as atuações também, o elemento vinculado à história do próprio Vlad Tepes no início, é um filme que eu uso em sala de aula, mas eu uso justamente para apresentar esse breve contexto de quem foi o personagem histórico que inspirou o Bram Stoker, para também dar uma visão geral de como eram as ruas da época vitoriana, a questão das doenças venéreas, como a sífilis, que exercia o mesmo impacto no imaginário vitoriano que a AIDS exerceu no final do século XX, mas ao longo do filme que eu venho passando, ao longo de 20 anos, o filme tem 30 anos, só de ensino superior, já são 20 anos que eu uso esse filme, eu vou salientando, gente, isso diverge do livro, isso não tem no livro, isso aqui está modificado, para justamente mostrar que é diferente, e eu falo isso por quê? Porque é um problema, quando os alunos chegam em sala de aula, eles chegam com essa visão de que há uma história de um amor, de um personagem amargurado pela perda da mulher amada, e que encontra essa amada reencarnada no novo corpo, e parte para a Inglaterra, não, não tem nada disso, e esse problema aqui está aí, mais uma vez sendo reiterado, por essa divulgação, essa propaganda da Dark Side Books, Então a minha crítica aqui é no sentido de que a Dark Side Books deveria ter mais cuidado com o produto pelo qual ela é responsável, porque no afã de vender o produto, ela tem que ter o cuidado de respeitar o próprio produto que ela está comercializando, e não se preocupar apenas em vender a obra, mas sim de formar também, de orientar novos leitores, mesmo porque, assim como ela é uma das principais editores de literatura fantástica no Brasil, ela tem essa responsabilidade também, ok? E para lembrar, gente, que o romance Drácula de Branstor, de 1897, ele está inserido no contexto vitoriano, de que Drácula é um predador, o Drácula é um predador que vem de terras consideradas atrasadas, da longínqua Transilvânia, no leste europeu, e ele vem para a Inglaterra vitoriana para justamente desestabilizar, subverter o modo de vida vitoriano, subverter, por exemplo, só para citar um caso, a visão que a sociedade vitoriana tinha das mulheres, que as mulheres foram feitas para serem adestradas, elas foram adestradas para serem primeiro esposas e depois mães, né? São mulheres sem vontade, são mulheres sem vida. É uma imagem muito essa defendida pela própria Rainha Vitória. E nesse aspecto, o que o Drácula vem se colocar é como uma ameaça, justamente a esse momento. O Drácula vem subverter esse quadro, atacando essas mulheres, devolvendo a feminilidade delas, transformando-as em vampiras, e por isso mesmo é uma ameaça. E contra esse quadro se junta uma sociedade que é um microcosmo da sociedade vitoriana, onde a gente tem o representante da classe média, o Jonathan Hacker, a gente tem o representante da classe médica, tem o Van Helsing, tem o membro da decadente monarquia, né? Ou seja, tem um pouquinho de cada um dos membros para poder rechaçar essa ameaça à sociedade vitoriana, né? Para defender, defender as mulheres desse personagem que vem trazer esses instintos mais lascivos às nossas mulheres e tal, que é subverter a própria Constituição da Inglaterra. Então, nesse quadro, e aqui eu estou fazendo uma leitura, uma leitura de gótico colonial, né? O gótico imperialista. Mas tem várias leituras que justamente fazem com que Drácula, apesar de ser publicado em 1897, ainda permaneça como um clássico que sempre deve ser lido. E por isso mesmo, a obra original já tem essa potência de vários temas, mas não tem esse negócio de uma história de amor. No Grácula não vai para a Inglaterra em busca da mulher amada, ele vai para poder espalhar, espalhar a sua corrupção. Ele é um morto-vivo. E, portanto, isso inclusive é mencionado pelo Van Helsing. A Londres vitoriana é uma cidade decadente. Ela é paradoxalmente nova, mas também, ela é expulsa pelo progresso, mas ela é decadente. Quando você olha as vielas, as ruas estreitas da Londres vitoriana, que fomentaram, por exemplo, o Jack Cipador em 1888. Então, é nesse sentido que o vampiro é atraído por essa cidade, como se fosse um espelho da alma dela. E é nessa selva urbana que o Drácula vai percorrer para espalhar a sua corrupção em uma cidade que, por si só, já é corrupta. Então, é nesse sentido o que o Drácula de Bram Stoker se coloca, tá? Então, tenham cuidado. Tenham cuidado quando vocês tiverem que se preocupar para não terem decepção com uma obra que é de tanta excelência, tá? Porque o que acontece muito é que você é nutrido por uma imagem de uma história romântica. Ai, meu Deus, mas cadê? Quando vai ler a obra, mas cadê? Cadê a passagem da Elisabeth? Cadê a Elisabeth? Ela não se mata. Cadê a Elisabeth que ela vai aparecer de novo no corpo? Então, cuidado com essas leituras. É a mesma coisa que acontece com Frankenstein que, por vezes, muitas pessoas assistiram ao Frankenstein de 1994 também intitulado Frankenstein de Mary Shelley nesse caso produzido pelo Francisco de Coppola e fica esperando a cena que o Frankenstein vai recriar a noiva a noiva de Frankenstein, né? E fica esperando que cadê? Mas cadê o corpo da Elisabeth? Cadê que vai fazer uma nova criatura a partir daí? E não tem isso no romance de Mary Shelley, tá? Então, já tô estragando aí a tua experiência se você nunca não é a mesma história. Então, tome cuidado fica também novamente a dica fica novamente o conselho pra Darkside Books pra ter mais cuidado mais responsabilidade da forma com que divulga suas obras que não é apenas vender mas também respeitar o próprio produto do trabalho do produto que ela tá comercializando ok? Então, deixa esses comentários aí o que você acha dessa questão se você já foi ludibriado vamos falar assim se você foi enganado por alguma 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 expressão alguma postagem alguma coisa assim de outras editores ou de algum livro que você foi esperando algo a partir de uma adaptação que você leu um quadrinho no cinema quando você foi ler a obra teve alguma mas é bem diferente deixa seus comentários aí pra gente conversar sobre isso muito obrigado pela sua presença nesse vídeo a gente se vê na próxima confia outros vídeos como esse na playlist abaixo e se você gostou desse vídeo deixe sua curtida e indique o canal Fantastic Cursos pra outras pessoas fantásticas como você muito obrigado pela sua presença te vejo na próxima